Fomos pra lá. É, até hoje, véi, eu me lembro que lá na região, na minha região que eu morava, no sul da Bahia, lá o pagodão pra entrar é a coisa mais difícil, véi. Lá só entra a rocha dele. Foi tanto que a música Lepo Lepo, quando você gravou de piscirico lá, o pessoal precisava que a música era do Gasparzinho, véi. Ah, mas, véi. Depois que chegou o carnaval, que eu pôr pra televisão, que eu pensava, não, eu tive essa música, essa música é de Gasparzinho, todo mundo sabe que a música é sua, véi. Essa música aí foi uma parada de... A história dessa música é muito longa. Essa música, eu conheci Filipe Araújo, Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Conheci Cristiano Araújo e também conheci Filipe Araújo também através da música, mas já foi bem depois. Conheci Cristiano Araújo através do Lepo Lepo. A gente foi tocar em Palmas, lembro como hoje, a gente foi tocar, não lembro a cidade, eu sei que a outra era... Poxa, véi. Fugiu o nome aqui, viu? Mas a galera, eu acho que vai lembrar aí, vai falar, que tocou... Na época, a gente fez uma dobrada, e o cara que contratou, ele fez uma dobrada. Como é que você faz uma dobrada de 220 km, de uma cidade pra outra? Ô porra, mano. Tá ligado? Aí ele queria contratar a banda, botar pra foder na banda, e achar que o povo é beijo, e aí a gente tava indo pra uma, e eu parei e falei, rapaz, até agora não chegou. Já andamos quantos km, motorista? 120 km, eu falei, volta. Volta porque a gente não vai dar tempo nem fazer o que a gente tá indo fazer, e nem vai dar tempo voltar. E o ônibus da gente tá na outra cidade. Na hora que chegar, o povo aí já tocou fogo em tudo. Então, tipo, que loucura é essa, véi? Tá ligado? Foi uma cidade do Maranhão, vai ser não me engano. Foi só que tocou fogo? Não, tocou não. Mas na época, quem tocou primeiro foi Matheus e Calhão. Na época, não tava tão em evidência. Foi Matheus e Calhão. Rolou até a resenha que os caras jogaram pedra, quebraram o LED, que jogou pedra na cabeça de um deles. Não sei se foi verdade, mas tipo, tudo pelo erro do contratante. De querer ganhar muito em tão pouco tempo. Então, como é que você bota uma dobrada dessa? E aí quem leva o fumo é o quê? Sempre a banda, tá ligado? Exatamente. Então, a gente que sempre leva o fumo. E o Gasparzinho, véi, foi uma parada que... Não, a música Lepo Lepo, você conheceu com o Cristiano Arruzzi. Pronto. Porque eu fugi da parada aqui. O Lepo Lepo. Aí eu, dessa dobrada, no outro dia, no domingo, eu ia tocar em outra cidade, que eu não lembro. Era no Pará, na beira do Rio. E a gente fomos lá, na hora que chegou. Lembro como hoje o Luciano Brasil chegou. Falou assim, rapaz, o Cristiano Arruzzi quer lhe conhecer, não sei o quê. Aí eu falei, massa, não sei o quê. A gente parou pra tomar uns whisky. Aí ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Aí eu fui e conversei com ele. Trocamos um zap e começamos. Aí ele falou, véi, eu gosto do seu trabalho pra caralho, véi. Porra, véi. Lucas Lucro falou bem de você, não sei o quê. E aí... Você gravou até uma música com ele. Eu falei, foi. Ele falou assim, essa música Lepo Lepo, bora gravar junto. Eu falei assim, véi, essa música Lepo 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 não é minha. Essa música Lepo Lepo Lepo. Eu liguei pra Jorginho, como hoje do Pissirico, perguntando as notas da música. Ô Jorginho, Lepo Lepo é que nota? E me fala a letra aí. Ele cantou rapidão e eu só lembro do refrão. Se você pegar o DVD e pegar os vídeos aí no YouTube, Lepo Lepo. A letra é uma letra que eu inventei na hora. Ah, já não sei o que fazer o banco. Eu tô devendo a minha casa financiada porque eu não sabia a letra. Eu sabia que era do Han 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 e Lepo Lepo. Cristiano Araújo ficou doido pra pegar a música. Passei o contato de escanduas. Ele chegou até a gravar, fazer clipe da música, mas não soltou. E aí, nisso, eu soltei a música. Como soltei, não soltei muito trabalho. Porque o Cavalinho engoliu até 2015, que eu gravei a música com o Lucas Louco. Soltei e Cavalinho engolindo. Não deixou passar, não. Então, tipo, foi uma parada que foi Deus mesmo. Se perguntar o que foi, Deus. Então, no caso ali da música Lepo Lepo, ficou entre você, Márcio Vito e Cristiano Araújo. Só que Cristiano Araújo, se eu não me engano, ele tinha pego a liberação com o compositor. E Márcio Vito também tinha, porque Felipe Scanduas, na época, era back vocal dele. Deu pros dois. Aí ficou. Só que pode os dois executar. Um tá no pagode e outro. Só que se Cristiano Araújo lança, vinha grandão, sem medo, tá ligado? Aí foi na época que Márcio Vito começou a pegar vídeo da galera pedindo pra cantar Lepo Lepo. E aí canta Lepo Lepo. Ele tocou no festival de verão, passou vídeo de todo mundo cantando. Aí um atacante do Atlético Paranaense me faz três gols. E pede Lepo Lepo. Com quem? Com o Gasparzinho no Fantástico. Aí eu falei... Estourou, papai. Aí eu falei, é, Márcio Vito, depois de pedir um tanto de vídeo desse aí, agora ele vai endodar aí, velho. Mas, tipo, foi algo que aconteceu, tá ligado? E deu aquela esquentada. Quando o Cavalinho tava expirando, Lepo Lepo ainda deu esquentada na parada ainda. E aí o Cavalinho ainda continuou engolindo. A gente gravou a música com o Lucas Louco, que até hoje o povo pede. Mas não foi aquele pânico, tome. Tipo, Cavalinho, Heroputeiro, Frisou, tá ligado? É uma música que você fala assim, não, essa música é sua, mas... Tá entendendo? Eu tô entendendo. E aí foi isso tudo que aconteceu, Lepo Lepo. E, tipo, só tenho a agradecer. Agradecer Felipe Scandua, Jorginho. Felipe Scandua, que Deus abençoe mais um compositor foda. Jorginho, compositor foda. Buja também. São os parceiros das antigas. Vou mandar uns abraços pros meus compositores. Aproveitar aqui. Lin, Jotateles. Moura, Arthur Moura. Éden Maciel, que é meu primo. Vários outros compositores que vêm ajudando a rocha dele. Vêm fazendo música que tem um dom maravilhoso. Que é um dom de ser compositor, tá ligado? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto sempre. Tchau.